Damos início à vigésima primeira sessão ordinária no ano de 2022. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martoni. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Leme. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido a nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Quero ressaltar que a sessão dá início pós a leitura da Bíblia. dida-me a nobre vereador Nilza Maria dos Santos Godinho. Rodente. Está caindo. Valdinei Aparecido Mariano. Pós a leitura da Bíblia. as veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte e não temeria mal algum porque tu Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, amém amém gente, passamos só por uma questão de ordem a sessão se inicia pelo regimento às 19, com a presidência falando, declaro aberto a seguinte sessão, o número da sessão então, eu não entendi como essa hora que o Senhor declara aberta ou depois da leitura? Eu declaro aberto, mas não significa que está todos os vereadores presentes, é só uma questão de ordem é facinho de interpretar ah não, então declaro aberta não está aberto? Só isso? declaro aberta, presente sessão, aí tem a chamada regimental eu faço outra inscrição em tema livre só quero saber a que momento se declara aberta declaro aberto então declaro aberto começou mas a declaração de estar aberta não significa que todos os vereadores estão no plenário e a ordem começa a partir de que? tem o quórum suficiente a uma sessão passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos coloco em votação a ata da vigésima sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois se alguém for contrário ao que está na ata que se manifeste a ata está aprovada por unanimidade peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas ofício ofício número noventa e sete de dois mil e vinte e dois requerimento número sessenta de dois mil e vinte e dois autoria do vereador Adilson Castanho excelentíssimo presidente em atenção ao requerimento número sessenta de dois mil e vinte e dois de autoria do vereador Adilson Castanho encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Fico ofício número noventa e oito de dois mil e vinte e dois requerimento número sessenta e um de dois mil e vinte e dois autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues em atenção ao requerimento número sessenta e um de dois mil e vinte e dois de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração respeitosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal ofício número noventa e nove de dois mil e vinte e dois requerimento número sessenta e dois de dois mil e vinte e dois autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues excelentíssimo presidente em atenção ao requerimento sessenta e dois de dois mil e vinte e dois de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal convite festa Julina escola Padre Jorge vai ser no dia é assim que que está no convite vai ser no dia dezesseis do sete de vinte e dois sábado a partir das quatorze horas vai ter muita comilança dança e diversão show ao vivo e apresentação das crianças comissão de justiça e redação comissão de justiça e redação e comissão de finanças e orçamento projeto de lei número onze de dois mil e vinte e dois processo câmara municipal sete mil oitocentos setenta e um de dois mil e vinte e dois autoria do executivo emenda legislativo número doze de dois mil e vinte e dois dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e três e da outras providências emenda número um aditiva acrescenta incisos ao artigo trinta e cinco do projeto de lei número onze de dois mil e vinte e dois com o acréscimo dos incisos o artigo trinta e cinco do projeto de lei número onze de dois mil e vinte e dois passa a ter a seguinte redação artigo trinta e cinco o executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal um eliminação de vantagens concedidas a servidores dois eliminação das despesas com hora extras três exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão quatro demissão de servidores admitidos em caráter temporário cinco redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança seis exoneração dos servidores não estáveis sete não concessão de vantagens aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da constituição oito não criação de cargo emprego ou função nove não alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa dez não provimento de cargo público admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente da aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação saúde e segurança onze não contratação de hora extra salvo no caso do disposto do inciso dois do parágrafo sexto do artigo cinquenta e sete da constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias justificativa no que se refere aos limites de despesas com pessoal cabe fazer a seguinte observação o executivo apresentou de forma bastante sucinta nos incisos do artigo trinta e cinco as medidas a serem adotadas caso sejam ultrapassados os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal não há confrontação com o estabelecido na lei de responsabilidade fiscal e incisos do artigo cento e sessenta e nove da constituição federal uma vez que reproduzir o disposto na constituição federal e na lei complementar número cento e um de dois mil nos pareça redundante porém atendendo sugestão do zeloso procurador jurídico sugerimos acrescentar os incisos propostos na seguinte meta sala das comissões vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente e relator da comissão de justiça e redação Caio César da Silva Amatore vice-presidente da comissão de justiça e redação Vande Augusto Rodrigues membro da comissão de justiça e redação Joacildo Xavier do Santos do Santos presidente da comissão de finanças e orçamento José Anésio Lemos Xavier Lemos vice-presidente da comissão de finanças e orçamento e Alexandre Pereira membro da comissão de finanças e orçamento comissão de justiça e redação projeto-lei número onze de dois mil e vinte e dois processo Câmara Municipal número sete mil oitocentos e setenta e um de dois mil e vinte e dois autoria do executivo emenda do legislativo número treze de dois mil e vinte e dois dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e três e da outras providências emenda número dois modificativa altera a emenda do projeto de lei número onze de dois mil e vinte e dois então de ordem a gente não está conseguindo entender a leitura aí difícil ou a gente para discute ou continua a gente precisa decidir o que a gente faz na sessão acho que até para quem está em casa está ficando difícil tem uma questão de ordem que nobre vereador e a gente precisa resolver não no momento que ela está lendo senão fica difícil entender o projeto não ela está lendo mas não estamos entendendo não é questão de ordem não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo se for para todo mundo parar de falar enquanto está andando fica difícil né o senhor é o presidente o senhor conduz a casa por isso que eu peço que o senhor me respeite onde é que faltou respeito aqui presidente emenda do legislativo número treze dois mil e vinte e dois dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para exercício de vinte e três e da outras providências emenda número dois modificativa altera a emenda do projeto de lei número onze dois mil e vinte e dois a emenda do projeto de lei número onze dois mil e vinte e dois passa a ter a seguinte redação dispõe sobre a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e três justificativa propomos dar uma melhor redação à emenda sala das comissões trinta de junho de dois mil e vinte e dois Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente relatora Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivano e Augusto Rodrigues membro agora é retiramento agora é retiramento só um minuto para a gente se entender aqui tem que se entender então aqui e i i pedimos desculpa quem está nos acompanhando pelas redes sociais e até mesmo os vereadores que não conseguiram acompanhar pelo fato da leitura ser obstruída por uma conversa paralela se achar necessário a gente pede a leitura novamente do contrário a gente encaminha os ofícios pode encaminhar? da minha parte pode prosseguir a sessão pode ser os ofícios encontram a disposição da secretaria aos nobres pares e as emendas serão juntadas ao projeto e encaminhadas às comissões passamos a leitura dos requerimentos requerimento número 68 de 2022 questiona-se a via pública localizada no bairro do Jurupará se está apta a receber denominação senhor presidente requeiro a mesa ouvido a igreja plenária e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito municipal se a rua localizada no bairro Jurupará Piedade, São Paulo travessa da rua Dom Castelo próximo ao sítio turístico Terra Querência está apta a receber denominação requeiro ainda que apenas informações de domínio público sejam encaminhadas a esta casa justificativa apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local plenário vereador Roberto Rolim da Silva 29 de junho de 2022 assina a Valdineia parecido Mariano Franco vereador MDB em discussão presente requerimento boa noite presidente nobres vereadores população que nos acompanha em casa funcionários da casa população aqui presente boa noite especial para a minha galera do Voz do Morro que está presente aqui na câmara sejam bem-vindos requerimento é uma explicação simples a gente já comentou aqui na câmara só para a gente tentar acelerar mais essa questão de solucionar essa dificuldade que as pessoas têm de morar no local e não poder falar o nome da rua o número da casa a gente está aí recebendo vários e vários pedidos das pessoas nesse caso do Jurupará a gente espera que esteja apta receber denominação lá porque é um lugar bem complicado para eles para que a gente possa estar solucionando devagar essa gestão essa legislatura aliás já conseguiu aí resolver várias questões desse tipo em vários bairros né os vereadores aí pedindo para colocar uma mídia rua placa né Zé Nésio entre outras coisas então é mais uma rua que a gente vai tentar resolver essa questão obrigado presidente a presidência que agradece o requerimento continua em discussão excelentíssima mesa constituída nobres pares população aqui presente quem nos acompanha através da rede social os nossos colaboradores muito boa noite acho muito importuno essa discussão de regularização e denominação de rua no nosso município nós temos que fazer uma força tarefa eu já defendi isso aqui na tribuna e consegui e continuo defendendo não existe uma cidade que as ruas não sejam denominadas infelizmente nós encontramos no nosso município é PDD 1, 2, 1 2, 2, 3 5 não sei o que gente é impossível isso daí não vai para o Google isso daí não vai para o Waze isso daí não vai para lugar nenhum e como que o município turístico vai se desenvolver se a gente não tiver denominação eu estava olhando ali no Siriaco né há muito tempo as ruas estão aptas a receber denominação e até hoje não receberam e se ali está apta muitos lugares do município também estão aptas então o que que nós temos que fazer nós temos que fazer uma força tarefa e denominar nós não podemos ficar aqui esperando alguém morrer para dar nome para isso para que logicamente tem que consagrar alguém com nome de rua ótimo mas nós temos que partir do seguinte princípio tem nome viela alameda rua podemos usar nome de planta usar nome de flor usar nome de árvore usar nome de pássaro usar um monte de nome o que não pode o nosso município ser desconhecido via satélite e é o que acontece hoje muitos pontos não parte presidente pois não então é exatamente ali o guatambu por exemplo são nomes de árvores diversas árvores e a dificuldade para quando você quer procurar um endereço de uma casa de uma rua qualquer lugar é difícil aqui no centro da cidade eu já passei por isso em outro tipo de trabalho então não custa colocar o nome e claro também a questão da placa já está lá essa placa colocar o nome ficar 10 anos sem colocar a placa não adianta nada obrigado eu que agradeço se o senhor deve lembrar eu fiz uma emenda no orçamento do município que é exatamente para isso para denominar as vias para que seja investido nesse sentido porque o que a gente procura hoje ainda tem inúmeras inúmeros programas inúmeras situações que você consegue encontrar você joga no whatsapp joga no waze joga no google e assim por diante mas antigamente não existia nada disso e as pessoas procuravam pelo local pelo nome muita gente para viajar fazia o que um mapa escrevia o nome da cidade o nome das ruas e tudo mais para poder chegar até o local hoje com tanta tecnologia infelizmente o nosso município padece padece né dá como exemplo o trânsito dessa rua da câmara hoje é proibido trafegar caminhões aqui e de verdade se não passar 50 caminhões por dia aqui é pouco né nós temos uma praca pra quem vem sentindo o posto do Sérgio ele até enxerga a praca proibido trafegar caminhões mas do lado oposto da rua não tem ou seja quem vem da região dos gotinhos siriaco e tudo mais ele não tem uma praca que proíbe então ele acaba descendo e o pior se você for no alto de piedade ali na região do Caicã e você colocar no google sentido São Paulo ele joga nessa rua então nós precisamos verdadeiramente mapear o nosso município só assim nós vamos conseguir né o que tanto almeja que é a questão do município turístico e tudo mais porque é impossível acessar o nosso município em alguns locais parabéns pela iniciativa vereador é isso mesmo nós temos que acelerar isso como eu falei aqui nessa tribuna nós precisamos ter o município reconhecido via satélite esse é o ponto de partida para a piedade obrigado o projeto continua em discussão desculpa não é o projeto é o requerimento perdão presidente adeus mesa constituído nobres vereadores vereador achuca população aqui do voz do morro cumprimenta todos vocês que nos acompanham boa noite parabéns vereador tenho meu apoio como o presidente citou aqui o senhor também é de extrema importância eu fiz um são duas estradas que foi o projeto no mandato passado que um é no bairro dos Luzes e outro no bairro dos Veirinhas também o vereador Mauro também fez uma vereador ali que dá acesso ao bairro dos Pires e como o presidente colocou é de extrema importância nós começarmos dar nome nessa estrada eu tenho um projeto já para o bairro da Serra vai passar por essa casa também de dar nome ali na estrada do bairro da Serra eu vejo é de extrema importância e também fizemos uma indicação com o vereador Ney também para as placas não é vereador colocar as placas também como o presidente citou aqui além da estrada está com dominação também as placas para que o pessoal consiga chegar e localizar e saber onde está então parabéns pelo projeto até em cima do que você falou o presidente falou uma coisa que é importante o presidente falou que hoje a gente consegue achar no Google no Waze essas coisas todas mas assim também a gente fez uma homenagem com uma pessoa que representou muita coisa que faleceu e que o nome está na placa aí não coloca a placa ou seja a família quer ver quer ver lá a homenagem feita ali na placa entendeu então por isso que é legal também já colocar o nome na rua e colocar essa plaquinha para homenagear as pessoas obrigado então é de extrema importância tenho meu apoio e parabéns obrigado presidente presidente a presidência agradece e continua em discussão o requerimento não havendo mais quem queira discutir coloco em votação e aí Obrigado. O requerimento está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 130 de 2022. Indica que oficia os Correios abertura de entrega de correspondências ao novo CDHU no bairro dos Cotianos. Assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 131 de 2022. Que indica a manutenção da vicinal Antônio Vick, no bairro dos Leites. Assina Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Processo 7.913 de 2022. Procedência, vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSD. Assunto, moção número 5 de 2022. Moção de congratulação para com a equipe da Polícia Civil de Piedade. Moção de congratulação para com a equipe da Polícia Civil de Piedade. Senhor presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vereador no município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário, a moção de congratulação para com os membros da equipe de Piedade, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pelo excelente trabalho realizado, que culminou na rápida elucidação dos crimes bárbaros ocorridos nos dias 19 e 20 de junho, e que sucederam, respectivamente, os assassinatos da criança Sofia Emanvelli de Andrade Castro e da senhora Margarida Pereira Rosa da Costa. Ambos no bairro dos Prestes. Parabenizo toda a equipe. Delegado, doutor Manuel Vieira de Camargo Dini, escrivães Tânia da Silva, Lielson Moretti da Silva, Robson Giovanni Lopes, Jerônimo Gomes Nogueira Filho e Pedro Ivo Gonçalves Repiso. Em especial, a equipe de investigação do investigador Alessandro Mendes e os agentes policiais Rogério de Abreu, Wagner Luciano Paes, Mara Aparecida Xavier Rosa, Elza Pereira da Silva e Josélia Maria de Andrade Nárrez. Que dá deliberada, seja dada ciência, aos homenageados, ao senhor delegado de polícia local, delegado seccional de Sorocaba, diretor do Intercept e delegado geral da Polícia Civil de São Paulo. Plenário, vereador Roberto Colinda Silva, 29 de junho de 2022, vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSB, assinam também Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador Neiviola, Vande Augusto Rodrigues, José Anésio Xavier Lemos e Alex Pinheiro da Silva. A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro, o vereador inscrito é o Alexandre Pereira, que tem sete minutos para concluir a fala da próxima sessão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha, voz do morro, a todos boa noite, aliás, voz do morro, do morro, parabéns pela apresentação de sábado. Parabéns também à ETEC, que em uma das suas apresentações falou do SUS, falou dos profissionais de saúde. Sempre muito importante lembrar daqueles que deram suas vidas por todos nós, principalmente na época de COVID. Eu iniciava a minha fala na sessão passada e o tempo acabou. Nós falávamos em asfalto bateia de baixo, nós falávamos em asfalto caitezal, nós falávamos em inaugurações, diversas inaugurações. E nesse período, já tivemos outras inaugurações. Tivemos também assinatura de convênio do asfalto do bairro Butuca, o vereador Neiviola. Máquina agrícola chegou para o município, outros implementos também. Aliás, uma reclamação com o prefeito, já faz cinco dias que ele não inaugura nada no município. Brincadeira à parte, só para descontrair um pouco, aliás, a sessão começou um pouco quente. Nobre vereador Tatu, parabéns pelo Poupa Tempo. A gente sabe que é um programa do governo do Estado, assim como as vicinais são. Mas sempre, através desses programas, nós temos deputados e temos vereadores também junto. E isso nós temos que valorizar aqui nessa casa. Temos que valorizar essa atual gestão dessa casa. Os que passaram foram importantes, deixaram seus nomes no município, trouxeram benefícios para o município. Mas precisamos valorizar esta casa. Então, eu não tenho vaidade nenhuma aqui de se dar os parabéns. O Poupa Tempo é de grande utilidade para o município. Então, a vaidade aqui passa longe. Eu jamais vou tirar foto ou fazer filme embaixo de placa de obra que eu não participei. Assim como eu jamais vou tirar o mérito de vereador que anuncia a emenda parlamentar aqui, mesmo, às vezes, nem conhecendo o deputado, mesmo nem trabalhando com o deputado. Um amigo que indicou, um amigo que indicou, e veio para ele. E nem por isso ele deixa de ter mérito. Se o nome dele foi citado, ele tem seu mérito. Então, parabéns, Tatu, por essa importante conquista no nosso município. gostaria também de falar sobre o transporte. Nós nos reunimos segunda-feira passada com o representante do executivo, Diego. Discutimos algumas ações que poderiam ser feitas para que o transporte melhorasse. Na quarta-feira, todos foram surpreendidos com a nota do sindicato em que anunciava que se a empresa Vila Elvio não cumprisse para suas obrigações financeiras, ou seja, não arcasse com os vencimentos dos trabalhadores, iria entrar de greve. Que fato foi o que ocorreu. E muito, a gente é cobrado por isso. E, às vezes, as pessoas lançam as coisas nas redes sociais, citam os vereadores, mas pouco a gente podia fazer. Porque se tratava de um problema entre o sindicato dos trabalhadores, o qual representava os trabalhadores, e a empresa Vila Elvio. Nós participamos de uma reunião na sexta-feira, mas, como ouvintes, nós poucos podíamos fazer. Mas, a partir de agora, a gente pode fazer. A partir de agora, dependendo das consequências, quais os caminhos que foram tomados, cabe a nós, como fiscalizadores, saber como é que vai ser feito. é emergencial? Quais as empresas serão convidadas? Qual o custo disso vai ter para o município? Então, a partir de agora, a gente passa a atuar nessa linha. Mas, anterior a isso, infelizmente, o que nós podíamos fazer, nós fizemos nessa casa, que foi usar a tribuna, que foi reclamada a falta de linhas, de mais horários, de levar essa reclamação para a Vila Elva, de levar essa reclamação para a prefeitura, enfim, era o que nos cabia. Nada mais que isso. mas, a partir de agora, creio que, com a nossa fiscalização, e esperando que, de fato, algo seja feito para que melhore o transporte no município. Muito obrigado. A presidência agradece. Próximo vereador inscrito. Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, mesa construída, nobres colegas vereadores, população do Moro, boa noite a todos, aqueles que estão seguindo também pelo Facebook, eu começo a minha fala hoje para fazer um agradecimento ao nosso deputado federal, o LIPE, que sempre ajudou, e eu fiz um ofício para ele, para ele mandar uma máquina carregadeira, e ele não mandou a máquina, mas mandou 450 mil em dinheiro que já está na prefeitura para comprar essa máquina. Agora, não é o problema da máquina. Essa máquina, a preocupação dessa máquina para que alguém se mova, alguém, principalmente na Casa da Agricultura, se mova para fazer essa limpeza que nós estamos batalhando e falando e batendo em cima desse rio Pirapora. Então, acho que não é só eu que falei aqui, vários vereadores falaram, batendo em cima, a gente não vê essa gente se mexer com isso aí. A gente fica lá dentro da Casa da Agricultura, não dão satisfação para ninguém, e então eu expliquei a situação para o deputado, o deputado falou, nós vamos mandar, e mandou 450 mil, eu não sei quanto que é uma máquina, talvez a prefeitura pode entrar com uma contrapartida aí, com certeza, mas essa máquina é especificamente para ajudar a fazer esse trabalho. A turma está brincando com coisa séria, o pessoal está brincando com coisa séria, já você está vendo, a estiagem está começando, você pode ver que daqui a um dia não vai correr nem água aí nesse ribeirão, vai correr esgoto aí nessa rio Pirapora. Então, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que ir, foi marcada uma reunião aqui, infelizmente não deu certo, mas nós temos que marcar outra reunião, ir com o secretário da Agricultura, para ver qual é a posição dele, para ele dar uma satisfação para nós, para nós poder explicar para o munícipe, para a população de piedade, o que vai ser feito ali, porque alguma coisa vai ter que ser feita. Eu sei que não é de uma hora para o outro que isso daí acontece, mas tem que dar o começo, dar o começo para que alguém continue pensando nesse rio, porque é um rio que está aí passando na nossa, um rio que tem uma história de piedade, ali que se formou o nosso município de piedade, esse rio Pirapora, agora nós vamos deixar acabar? Eu acho que nós temos que pedir socorro, já foi falado aqui, pedir socorro para várias cidades de baixo que é abastecido, salto do Pirapora, por que que salto é salto do Pirapora? Por causa do rio Pirapora. Por que que, gente, por que que alguém não vai pedir um socorro lá para tentar ajudar? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que alguém vai nos ajudar, porque é um negócio demorado, e é um negócio caro, que vai muito dinheiro, mas tem que ser feito, tem que ser feito, né? Então, eu falo até com o prefeito lá, o secretário, que está preocupado aí, disse que eu falei que, eu até inverti as palavras, eu não quis dizer isso, é pagar um cafezinho, eu falei, ele vem, as empreiteiras vêm, tomam um cafezinho e vão embora, né? Eu não quis dizer isso, que tomam um cafezinho, para nós, o que que é um café? Então, não tem nem como falar um café. Então, eu só falo isso para o Diego, ele já mandou até uma carta para mim aqui, dizendo que, blá, 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 não é blá, 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 prefeito, não é blá, 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 Diego, aqui nós fala o que nós temos direito de falar, essa tribuna aqui é nossa, nós vamos falar o que nós quiser aqui, você não tem que ficar preocupado com isso aí, preocupe de administrar a cidade, você entendeu? Vocês têm que administrar a cidade, vocês são pagos para isso, e muito bem pagos, vocês têm que tomar conta da cidade, não ficar preocupado com o vereador, o vereador aqui, a nossa casa aqui, é um poder diferente de vocês aí, nós não tem nada a ver com vocês, nós temos aqui para fiscalizar vocês, você não fique preocupado com o vereador, não, faça o seu trabalho aí, que o povo vai ficar contente, faça o seu trabalho de chefe de gabinete e de prefeito, executivo, aí sim, vai, faça o que você está fazendo, se você puder, faça mais alguma coisa, mas não fique preocupado com o vereador, não, o que tiver de falar aqui, nós vamos falar, e eu não tenho medo de ninguém, não, vai pensar que eu tenho medo de você de cara feia, eu não tenho medo, não, então, fica bem claro, você preocupe com o que vocês têm que fazer aí na prefeitura, você preocupe, por exemplo, vou dar só uma dica aqui, vocês montaram uma, uma, uma casa para colher os alimentos, vocês já apanharam na ponta do lape, vê quanto que custa esses alimentos aí, dois carros correndo para cima e para baixo, preço que está gasolina, para buscar, vai, vai lá na bateia, buscar um saco de batata doce, que custa 15 mre, será que não era mais possível ele pegar e comprar esses alimentos para dar serviço para esses caras trabalhar, para ir buscar alimento lá, será que se eles falarem com algum dono do barracão, se eles falarem comigo, eu vou para lá, trago quantos sacos de batata doce, quantos sacos de beterraba, quantos eles quiserem, trago, levo lá, sem cobrar um tostão, por que que eles ficam, será que eles fizeram essa conta, ver se compensa botar dois carros para buscar, duas pessoas para ir buscar um, botar um saquinho de beterraba de 15 quilos na costa e jogar e ir embora, será que eles fizeram essa conta, dá vontade de pegar e ir lá e fazer essa conta para eles, ver quanto que custa esse banco de alimento, eu acho que é melhor eles comprar o alimento, chegar lá no mercado, no mercado lá, que está lá, ceazinha, no ceabáspia lá, chegar e falar, quanto, a turma vende preço de custo para eles e fazem o mesmo trabalho, então, se preocupe com isso daí, bote na ponta do lápis, se preocupe de gastar o dinheiro, gastar o dinheiro do munícipe, que paga seus impostos, isso, vocês têm que se preocupar com isso, que às vezes, o cara paga o imposto da casinha dele lá, que ele mora, deixa as vezes comer um pãozinho com café de manhã para pagar os seus impostos direitinho, para não entrar em a dívida ativa, para pagar os seus impostos, isso você tem que se preocupar, de saber gastar o dinheiro do município, é isso que você tem que se preocupar, não se preocupe comigo, não se preocupe com ninguém, não, está certo, Diego, se você está ouvindo, eu estou falando, mas não fique bravo comigo, não, eu não estou falando isso, para você dizer, para te dizer, porque você nunca foi o vereador, você nunca foi nada, hoje você é um chefe de gabinete, então, a responsabilidade está na sua mão, então, cuide do seu trabalho, que nós cuidamos do nosso aqui, tenho certeza, foi o coxandinho, o vereador, Xande falou aqui, falou muito bem, nós vamos fiscalizar, isso é o direito do vereador, fiscalizar, vamos ver o que vocês vão fazer agora, porque o povo está berrando, o povo está gritando, que não tem transporte, vamos ver o que isso vai fazer, vamos ver isso, que vocês têm que se preocupar aí, isso é a preocupação que vocês têm, porque nós estamos preocupados com o nosso município, nós estamos aqui para defender o nosso município, mas eu, pelo jeito, estou preocupado mais aqui com a Câmara, não se preocupe, não. Boa noite, presidente, obrigado. A presidência que agradece, continuamos o tema livre. Quem é o próximo inscrito, por favor? Joacildo. Por favor, Joacildo. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres pare, voz do morro, internauta, e funcionário da casa. O meu, boa noite. Eu gostaria de vir nessa tribuna aqui, porque a nossa casa aqui recebeu um convite para, sexta-feira, participar de uma reunião na prefeitura, para, não era nem para a gente, era só para ouvir. Então, quando a gente chegou lá, estava o pessoal do sindicato, o pessoal da empresa, com seus advogados, a prefeitura, a prefeitura, e os vereadores que foi, o Alex, o Xandinho, o Caio, o Tatu, o Ney Viola, o Maurinho, o Zé Anésio, e eu. A gente participou lá, da reunião, para ver se eles entravam em acordo, para não ter a greve. Em relação, era só para a gente assistir essa reunião, para a gente saber, poder, inclusive, falar para os nossos, para os munícipes, o que estaria acontecendo em relação ao transporte. E lá, não conseguiu resolver nada, entre o sindicato, e a Vila Elves. Aí, no outro dia, sai a notícia, aqui, vou ler para vocês. Oi, Ano. Sai a notícia. Uma parte, só para aproveitar, que você está procurando, só para explicar, porque explicar um pouco melhor para a população, quando ele fala que os vereadores foram, digamos, para assistir, na verdade, o que seria? A questão, é entre a Vila Elves e o sindicato, não é entre os vereadores. A função dos vereadores é garantir que vai ter transporte público. Com todo o respeito, sendo Vila Elves ou não sendo, a nossa função é garantir que a população vai ter o transporte. Por isso que, nessa reunião, não cabia aos vereadores, digamos, meter o bedelho no meio, digamos assim, porque é uma situação entre sindicato e empresa, questão de salário dos funcionários, entre outras coisas. Obrigado, Bela. Obrigado você, Nobre. Então, e aí, o que acontece? No Fala Piedade, ele coloca assim, urgente, segunda-feira, se inicia a greve em piedade, pois não houve acordo entre os vereadores. Olha só o que ele fala, em piedade, pois não houve acordo entre os vereadores e a empresa. Nossa equipe acompanhou de perto a reunião que terminou sem acordo, sendo assim, 30% apenas de ônibus. Então, olha só, eles mandaram um convite, o nosso presidente ainda mandou no grupo para a gente, aí ele fala que teve na reunião uma pessoa da equipe deles para assistir à reunião. E a equipe só de reportagem que estava lá era o da prefeitura. Então, eu gostaria muito que a casa aqui, presidente, tomaria uma providência em relação a isso. Porque chama a gente para uma reunião e depois fala que a empresa não entrou em acordo com os vereadores. Inclusive, Ney, nos comentários aqui, uma pessoa fala assim, nossa, Ney, fala, eu dependo desse ônibus para me trabalhar. ela fala em seu nome aqui, em um dos comentários, a pessoa aqui. Que bom. Meu nome é falado de todo momento, desculpa, mais uma parte, é tão importante que as pessoas falem. Mas assim, vereador, você falou, fala piedade, desculpa, eu desconheço, não sei quem é. Entendeu? Acho que a gente tem que trabalhar para resolver as questões aqui de um jeito sério, correto, para que as pessoas sejam atendidas, a gente ficar acompanhando o que cada pessoa assim acha e nem sem conversar com a gente. Então as pessoas tem que procurar, a pessoa tem que procurar entender certinho para a gente poder estar tentando ajudar. Então as pessoas ligam para a gente e mostram achando que a gente é culpado por isso. Então está todo mundo achando que a greve da empresa foi porque não entrou em acordo com os vereadores. Então eu acho que a gente tem que tomar atitude na casa aqui. E outro assunto também que eu gostaria de comentar em relação ao meu querido ali, nobre Xandinho, que ele falou em relação não poder tirar foto, quem trouxe ou quem deixou de trazer. O Poupa Tempo, eu concordo, que não passou por essa casa. mas o asfalto, tanto da Bateia quanto do Caitezal, passou aqui pela casa e todos foram e participaram para assinar. Permite uma parte? Toda. Se o nobre prestou atenção na minha fala, eu disse que nós temos que valorizar esta casa. Quando eu digo esta casa é todos os vereadores. Eu não chamei nada para mim. Então é só, acho que o nobre não entendeu a minha fala. eu não disse que eu, eu disse valorização desta casa. E é por isso que eu estou te falando. O que você falou, você jogou em direto em relação a não tirar foto de uma coisa que um ou outro conquistou. É isso que eu estou te falando. Mas é isso aí, presidente. Obrigado. Presidência, que agradece. Continua o tema livre. Próximo vereador inscrito, por favor, secretária. Nobre vereadora Maria Vicentino. Boa noite a todos. Quero aqui saudar o senhor presidente, a vereadora Dilson Castanho, a mesa constituída, da nobres pares. Essa plateia hoje também bem numerosa e que seja muito bem-vinda e que vocês todos façam a diferença nesse momento e no futuro. Também quero aqui saudar os funcionários da casa e os nossos internautas, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. eu vou solicitar para tirar a máscara. Eu vou até aqui parabenizar a nossa... aos vereadores que antecederam e trouxeram para esta tribuna discussões e esclarecimentos. Sempre é importante estarmos pautando a nossa palavra em ações verdadeiras e nós sabemos muito bem que as questões que são tratadas em redes sociais, quando elas não são identificadas, elas não merecem, vamos dizer, fazer parte de uma pauta, porque tudo tem que ter nome, endereço e até eu até coloco no tempo em que eu trabalhava no serviço público, eu dizia tudo teria que ter nome, endereço e RG. Na verdade, são questões muito importantes atuais, não podemos deixar de discutir sobre a greve sem dúvida nenhuma, mas nós temos que nos pautar mesmo em informações, em registros, em documentos que estão ao alcance de todos. Volto a falar aqui da greve, depois eu posso, quero aqui já desejar parabenizar a presença agora desse público que representa essa instituição, a voz do morro, mas eu tenho mais o que falar no momento que vamos aí discutir o projeto, certo? A verdade é que a greve está instalada. Se foi falta de acordo, se foi um problema de uma mediação que não foi efetivada e eficaz, mas nós sabemos que entre todas as questões apresentadas, a população é a que mais é afetada. Se tratamos muitas vezes de direitos, direitos do trabalhador, direitos de até fazer greve, também é um direito desde que respeitadas as devidas normas, mas nós não podemos negar que a população fica sem esse atendimento vital, porque muitos dependem do transporte público, e transporte público é um direito, transporte público é um dever para todos nós devemos cuidar, mas nós não podemos esquecer da empresa e por que não a nossa Vila Elvio, que ela já vem pedindo socorro há muito tempo, já era uma notícia até anunciada, e que eu tenho certeza que essa empresa séria e que sempre trabalhou com muito respeito a todos e com todos, deve ter perdido horas de sono, deve ter perdido até muitas vezes, pensando no outro, levou a empurrar toda essa questão, eles estão trabalhando no limite, é isso que nós falamos, a empresa, nós só podemos agradecer porque ela vem trabalhando no limite possível até impossível, entretanto, não podemos esquecer do direito do trabalhador que ali está prestando o serviço para a nossa população, aquele pai de família que necessita do seu salário, todos os trabalhadores, eu não falo só dos motoristas, todos que compõem uma empresa, os direitos também têm que ser garantidos, sobretudo o salário, porque é esse, é isso, o trabalho é que dá dignidade ao nosso trabalhador, e ele tem que ser pago e compensado. Ao trabalhador, muitas vezes, ele se viu ali como a única alternativa que ele tinha, alguns até estavam fazendo um sacrifício em estar trabalhando e recebendo semanalmente, porque sabia que era a única alternativa, porque também é do nosso conhecimento que alguns que tiveram outras oportunidades foram em busca de novos trabalhos. Ao mesmo tempo, e o que fazer com a nossa população que depende do transporte, o que fazer com a nossa população que vai ao trabalho, que vai ao médico? todos perdem, todos perdem, mas a população é a mais afetada. E eu tenho certeza que o nosso prefeito será um grande mediador e vai buscar mais uma vez uma resposta, uma alternativa. Estamos, sim, solicitando dele providências imediatas. durante a nossa reunião que tivemos aqui na segunda-feira passada, falamos, temos que abrir licitação. Não tem como estar lançando mais um contrato emergencial para estar dando corpo e garantindo esse direito à nossa população. Então, ao nosso prefeito, também, nós sabemos que cabe aí algumas ações imediatas e urgentes. Agora, nós, vereadores, participamos, falamos, mas a ação e, principalmente, se é uma questão do sindicato com a empresa, eles vão ter que resolver e já estão sendo encaminhados. E a mediação da prefeitura é que vai precisar garantir o transporte público. Uma parte nova. Pois não. na reunião, a senhora falando isso aí de licitação e de emergencial, o Lúcio da Vila Elves, ele está pedindo praticamente quase imporou lá na reunião para que ele trabalhasse até a licitação. Ainda perguntei para ele se a empresa Vila Elves estava com a documentação hábita para poder participar da licitação, ele disse que estaria. Então, não tem problema nenhum deixar eles, já que está aí há muitos anos, mais um pouco até a licitação e depois, se ele ganhar ou perder, aí acaba essa novela. É isso aí, obrigado. Agradeço a informação, nobre vereador. Enfim, sobre isso, sobre a greve, eu posso dizer que nós contamos com a Vila Elves muitos e muitos anos e nós temos todo o respeito a essa empresa, a essa família e, por que não, também agradecemos todo o empenho em resolver essa situação. E, por outro lado, sabemos dos direitos dos nossos trabalhadores, que têm que ser preservados e cumpridos e o direito da população. Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai encontrar uma saída. Vereadora. Pois não. É que antes de encerrar, eu preciso, só para dar os parabéns pelas palavras, concordo, as palavras do começo em relação somente às notícias falsas, porque essa aqui é uma casa de leis, a gente tem que evitar de divulgar aqui notícias falsas, estamos fartos de fake news. Respeito muito o vereador baiano, a gente tem que evitar de trazer aqui nessa tribuna ou aqui nesse plenário notícias falsas. Então, a gente está trabalhando sério para resolver essa situação em relação ao transporte, mas resolver com seriedade, não através de páginas falsas ou o que for. O Vande já teve um atrito aqui com o pessoal de uma página falsa e a gente não quer saber disso, entendeu? Se a pessoa quer falar, quer buscar o direito, coloca a cara e venha conversar com os vereadores. Permite uma parte? Voltando, nós sabemos que transporte público foi pauta desta casa desde o início do nosso mandato. Então, nós sim, nós nos preocupamos muito porque nós defendemos os direitos da população. Para encerrar, eu só quero apresentar aqui também uma opinião e contestar um pouco as palavras do nosso vereador aqui, Nelson Prestes, com relação ao Banco de Alimentos. Eu vejo que Banco de Alimentos é mais uma política pública no meio de um município tão rico, agrícola, que produz tanto e também desperdiça muito. e muitas vezes seja um saco de batata, seja um pé de alface, cenoura, legumes, alimentos de qualidade para essa nossa população tão sofrida e com uma desigualdade social tão grande. Sim, vamos pedir parcerias, vamos pedir colaboração dos nossos agricultores que venham a todo momento à cidade, então que levem até a sede do Banco de Alimentos aquilo que ele achar que destine, né, a parte aí da sua produção, aquela parte da produção talvez até que não seja tão fácil de comercializar, que seja doada para que as nossas equipes, sim, poucas e poucas pessoas, mas importante e necessária e iniciativa da nossa Prefeitura que é o Banco de Alimentos. Muito obrigada e agradeço essa, a permissão de mais um tempo. Presidência, que agradece, continuamos o tema livre. Próximo vereador. já ia caçar a vez dele, mas ele chegou, então venha. Alex, sua vez. senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, pessoal aí do Voz do Morro, parabéns pelo trabalho realizado no nosso município, meu boa noite a todos. Quero aqui começar a minha fala aqui, com as palavras da nossa nobre vereadora Maria Vicentina. Temos lutado, sim, desde o começo, do nosso transporte público, que é deficiente, que tem a desejar no nosso município, mas não por culpa dos trabalhadores que trabalham ali. Temos um respeito, um carinho por cada um deles que trabalha naquela empresa ali. Temos aqui sempre lutado para trabalhar, para lutar pelo melhor, tanto para vocês como para a população. a valorização pela empresa que nós queríamos. Era apenas para que desse o suporte tanto para os munícipes, porque quanto mais transporte, mais renda. Quanto mais renda, pagamento em dia, e pagamento em dia trazendo mais segurança aos trabalhadores. infelizmente, participamos de uma reunião ali na sexta-feira, que foi uma reunião não produtiva, uma reunião que não caberia a nós estar ali, infelizmente, mas fomos convidados para estar ali, com respeito, aceitamos o convite, fomos lá. Deixamos de fazer vários outros trabalhos, deixei de assumir outros compromissos com a população, com algum bairro que tinha compromisso para estar ali. Mas, infelizmente, chegando ali, vimos que era uma reunião entre empresa e sindicato. Não tinha como a gente intermediar nada ali. Ficamos ali apenas ouvindo ali de as pessoas que estavam ali de sindicato perguntando se nosso salário estava em dia, querendo, falando que seria ser vereador. um desrespeito total com a casa. Total com a casa. Mas, quero dizer que sempre estaremos trabalhando por você. E quero dizer a você que também está na sua casa, nas redes sociais, acompanhando a nossa sessão aqui nessa noite. Vocês têm direito ao transporte público. E, dependente de quem for assumir o transporte público, vocês têm direito. eu sou a favor da oportunidade. Oportunidade. Quem aqui nunca teve oportunidade? Eu era a favor da oportunidade, a Vila Elva, naquele dia, Baiano Cartesal. Eu também era da oportunidade. Eles pediram oportunidade. Eles não pediram para ficar em piedade. Eles pediram uma oportunidade. Mas, infelizmente, não tiveram oportunidade e a greve veio. Estavam dispostos a nos ajudar a voltar aos horários de ônibus para as pessoas poderem trabalhar, para os idosos poderem vir receber o seu dinheiro, o seu pagamento, para as pessoas virem buscar seus remédios nos postos de saúde, para as pessoas poderem vir participar de uma consulta médica que perderam hoje a consulta médica. Infelizmente, não tiveram essa oportunidade. E aí, aquelas pessoas que tinham a oportunidade de hoje de passar no médico, de vir à cidade, não tiveram também a oportunidade. mas sou aqui dizer que continuo trabalhando para que possa solucionar o transporte público quanto gente. Espero que o prefeito tome a rege desse trabalho e possa intermediar junto empresa, junto sindicato para que o transporte possa voltar ao normal, voltar ao que era antes, pelo menos. se eu permito uma parte. Pode falar, posso? A nome. Hoje eu estive ali no centro e tinha um pessoal lá de Barabatea que não sabia se tinha ônibus para ir no horário de meio-dia, está todo preocupado, não tinha ônibus para ir. Mas isso daí, isso que está acontecendo, já foi discutido nessa casa aqui, no começo aqui. foi dado um tiro no pé de ter dispensado a Vilael já. De um jeito ou do outro ela estava ajudando todo mundo. Depois que fizeram essa besteira aí, deu no que deu. Obrigado. Exatamente, acabei de falar aqui logo no começo da oportunidade. A Vilael pediu com o nosso chefe de gabinete, fez essa reunião conosco, falando de aumentar os horários aí. fizemos essa reunião, concordamos de aumentar o horário para beneficiar você que está aí na sua casa, que não veio trabalhar hoje, perdeu o serviço por causa do transporte público, você que está aí na sua casa, que não veio buscar o remédio por causa do transporte público, mas infelizmente não teve oportunidade, Nelson. Não teve oportunidade. Pode falar. Permite uma parte, vereador. Essa discussão do transporte público, ela está bastante acalorada e eu quero deixar bem claro aqui, nós fomos citados em redes sociais, isso para mim nada importa, mas verdadeiramente essa casa sofreu no terceiro mês de mandato uma lotação onde se tratava da empresa Vilaelva para tentar buscar uma solução para o problema. Naquela ocasião, alertado antes do projeto de lei que não prosperava nessa casa porque não teria amparo jurídico, e assim mesmo houve uma insistência por parte do executivo e mandou aqui para nós. E nós, vereadores, ficamos numa situação complicada e isso está querendo acontecer de novo e isso não é verdade. Nós não temos bola de cristal, infelizmente o problema da Vilaelva, ela atravessa anos, mandatos e tudo mais, não vamos jogar toda a culpa no atual prefeito, é um problema recorrente, mas que não tem nada a ver com nós, vereadores, desse mandato. Obrigado. Ah não, realmente, a gestão começou agora, está trabalhando com certeza para solucionar. Questonei, falei até ali com o pessoal da Vilaelva, conversando com eles o porquê que eles não começaram esse trabalho antes, porque eles falaram ali na reunião que desde 2008 estão com esse problema. E também falei para o rapaz do sindicato também, por que vocês não falaram antes de greve? Vai esperar logo agora uma greve, né? Mas então continuamos trabalhando aqui, vamos trabalhar. Permete uma parte? Pode falar. Exatamente, o que a gente lamenta é a seguinte questão, na época de pandemia que os ônibus estavam parados, tudo parado, ninguém falou em greve, ninguém parou. Agora no momento em que o próprio Lúcio disse na reunião que nós tivemos, nós chegamos até a falar em reajuste de 20%, que parece que os horizontes abrem, que o Lúcio tenta dar uma respirada, tenta melhorar, exatamente nesse momento vem a greve. Então a gente também lamenta pelos funcionários que estão lá, que não estão recebendo seus vencimentos da forma que deveriam ter sido feitas. talvez isso já fosse anunciado como a própria vereadora Maria Vicentina disse, que isso viesse a acontecer, mas justo nesse momento. Parece que quando as coisas estão normalizando, a pandemia deu aquela tranquilizada, as linhas de ônibus aumentando, um acordo foi proposto para o Lúcio e foi aceito por ele, inclusive foi protocolado na quarta-feira de manhã, aumento de linha e o aumento de tarifa, ele chegou a protocolar isso na prefeitura exatamente nesse momento na Grécia, porque não em um outro momento anterior. Infelizmente não teve um bom senso ali também do sindicato, infelizmente não teve um bom senso deles não. Está certo, temos que trabalhar pelos direitos dos trabalhadores, eles merecem mesmo, não é verdade? Mas eu acredito que nesse momento tão difícil, acho que se fosse num diálogo ali na conversa, aqueles trabalhadores iriam trabalhar com esse reajuste que tivesse aí, portanto, estivesse pingando alguma coisa, mas pelo menos estava alguma coisa ali para comer. Com essa greve, quem que vai levar o pão de cada dia para essas pessoas aí que estão paradas? Esses trabalhadores que agora estão de greve, quem que vai levar o pão para eles? Vai levar uma cesta básica para eles lá? Preocupante também essas pessoas que estão paradas agora, trabalhadores. Mas eu quero aqui também aproveitar o meu tempo, falei muito já do transporte público e tomara que solucione esse problema aí, vamos trabalhar junto para que possa solucionar. Pode falar, Fio. Em relação ao transporte ainda, o seu tempo para, em relação ao transporte ainda, uma coisa que eu gostaria de falar também, deixar bem claro aqui, que toda vez que troca de empresa, igual trocaram de empresa em relação à educação, a prefeitura pagava para a Vila Elvis em torno de R$ 550 mil por mês. Essa que está aí atual hoje custa por mês R$ 1 milhão e pouco. Se a Vila Elvis estivesse recebendo esse dinheiro desde o começo, ela já tinha se levantado. Era só isso mesmo. É verdade, isso aí já foi tema da reunião e já falamos sobre isso também, infelizmente. Mas eu quero aqui falar também das inaugurações que teve, parabéns aí ao vereador Tatu, deputados envolvidos, o governador Rodrigo Garcia fez esse trabalho, também agradecer também ao nosso governador por ter enviado a ambulância que está ali em frente à prefeitura, a máquina, enviada pelo governo do estado. quero agradecer ao governador Rodrigo Garcia, mas quero chamar a atenção do nosso governador que muito bom poupa-tempo, maravilhoso, mas vou bater na tecla até acontecer alguma coisa, até acontecer alguma coisa. se a pessoa não tiver a saúde, a pessoa não consegue ir ao poupa-tempo. Se não tiver a saúde, a pessoa não tem como chegar e pedir uma máquina para passar na sua casa, não tem como trabalhar, não tem como correr atrás do mantimento. Então, aqui quero bater na tecla ainda do remédio de alto custo que anda faltando aqui no nosso município. Eu estou falando aqui por aquelas pessoas que estão precisando, tem pessoas que estão precisando. São essas pessoas que sabem a dor que tem, o porquê está faltando. Então, essas pessoas aí, infelizmente, não tem chegado o remédio e seus tratamentos estão sendo atrasados. E isso causa um transtorno para a saúde pública do nosso município. espero que possa tomar atitude nisso. Quero aqui falar rapidamente sobre a nossa agricultura. Nosso vereador Nelson aqui frisou muito bem. Esperamos que a comissão novamente faça o requerimento para que o secretário da agricultura possa vir aqui conversar conosco. Mas, realmente, tem que ter respeito com nossos agricultores. Precisa ter uma porta aberta. Gente, nós não temos empresas em piedade. Será que nós queremos que os nossos agricultores parem também de produzir? E aí? Piedade vai viver do quê? Fale. Os nossos agricultores que fazem rodar a nossa cidade, que faz, que traz aí o mantimento que aí produz para o nosso estado de São Paulo, que são gerador de emprego e de renda e de renda no nosso município. Se nós não tivermos o apoio, se esses agricultores não tiveram o apoio da Casa de Agricultura, que automaticamente já fala Casa do Agricultor, não tiver o apoio, então, eu não sei o que vai acontecer no nosso município. Estamos aí já perdendo muita coisa, esperamos que não possa perder a esperança desses produtores que continuam insistindo com essa crise, com essa crise, com esses preços desvalorizados, que estão ainda plantando e colhendo o nosso mantimento. E se não tiver aí a Casa de Agricultura apoiando essas pessoas, aí fica difícil, fica difícil. Então, espero que a nossa comissão da agricultura faça mesmo esse requerimento, convoque o diretor para vir aqui, o secretário para vir aqui para a gente conversar e entrar no bom senso. o agricultor só quer o mínimo, não quer nada, só o mínimo, só o mínimo. E aqui também quero dizer que foi falado aqui sobre colocar nomear nome de ruas, tudo certinho, a gente tem notado sobre isso também, mas infelizmente temos tendo barrados por causa da regularização dos lugares que a gente pede para estar colocando nome de rua, não tem a regularização. temos que ter um plano de ação para regularizar nossos bairros e dar mais condições de vida aos nossos moradores e munícipes de piedade. Obrigado. Presidência, que agradece que continuamos o tema livre. Próximo vereador, José Anésio. Eu peço dispensa das formalidades, já vou em vários assuntos aqui. Queria falar das conquistas do município, parabéns aos deputados na estrada do Caitezal, na estrada do Bater, vereador Xandinho, todos os vereadores aqui, vereador Alex, pelas conquistas ali no Seriaco, através do deputado também. Enfim, todos os vereadores aqui trabalham. Quando alguém fala que os vereadores aqui é contra algo de um bem-estar da população, essas pessoas não conhecem o nosso trabalho. Porque aqui, independente de sigla partidária, todos nós queremos o melhor do nosso município. eu assim acompanho há muito tempo e já estou no segundo mandato e seio à luta de cada vereador. Eu venho também aqui, vereador Mauro, parabéns pela deputada estadual Marcia Lia, que mandou uma emenda ali no bairro do Gudim, na Rua 4. O vereador Mauro trabalhou nesse recurso, vereador. Então, é uma rua também que, não é, vereador Caio? Quando nós estivemos lá, era uma cobrança naquela, que a rua é bem íngreda, então chovia, descia aquele aguaceiro na casa das pessoas, então com essa pavimentação, vereador, vai sanar aquelas demandas ali. Então, está de parabéns, parabéns à deputada Marcia Lia, parabéns ao vereador Mauro, a prefeitura também está entrando com a contrapartida, não é, vereador? Então, todos ganham, todos ganham, vereador Ney. Quando as conquistas chegam, todos nós ganhamos juntos. Eu também, com o vereador Tatu, nós conquistamos, não é, vereador? Para Santa Casa, 300 mil através do deputado Guilherme Mussi, pós-ilo também, e para agricultura, não é, vereador? O nosso trabalho. Quero também falar do trabalho do vereador Caio, ali também tem um projeto, não é, vereador? Através do deputado Vitor Lippe, no bairro do Ortiz, também, as melhorias no bairro do Ortiz, aí, dá os parabéns, vereador. também pelo CDHU, ali, a praça, também volto a citar a tribuna aqui, a grande coquinha do Choro e do vereador Nelson, ali trabalhando. Então, cada vereador fazendo o seu trabalho com o nosso presidente Adilson, com a Maria Vicentina, Chuca, Vande, só tenho que dizer que essa Casa de Leia, todos nós trabalhamos pelo bem de piedade. Todos nós. Então, não vem o pessoal dizer que o vereador é contra algo que vai beneficiar a nossa população, porque essas pessoas não conhecem. É acompanhar nosso trabalho e ver que cada um de nós trabalhamos pelo melhor do município. Vem aqui, vereador Nelson, dizer, um secretário, um diretor, ele representa o governo. Se a nossa Secretaria da Agricultura não está indo bem, esse secretário, ele está lá, quem que, ele foi contratado por quem? É um ponto de interrogação. Por quê? Porque como o vereador Alex colocou, não atendeu o agricultor ou uma secretaria de ficar fechado. Eu trabalhei ali, ali tem que ser voltada para o povo. É o nosso agricultor que produz alimento. É o nosso agricultor que levanta a nossa madrugada. gente, eu vou sempre, quando for preciso, como cidadão, como agricultor, que eu também sou, e como vereador, não adianta ninguém falar lá, aqui o vereador não manda. Nós temos espaço livre, como a população, todos têm. Então, é olhar no nosso agricultor com mais carinho. Viu? Dois anos, um ano e meio, caminho, qual o projeto que tem a Secretaria da Agricultura? Que projeto que tem? E a água, Nelson, está numa situação crítica. Não adianta vir máquina aí e não colocar para funcionar. Tem que funcionar mesmo, tem que fazer uma coisa acontecer. eu também não tenho medo de falar aqui nessa tribuna livre, nós somos poderes aqui, constituídos, eleitos pela população, e aquilo que eu achar que não está certo, eu vou falar nessa tribuna livre. É uma prerrogativa nossa. nós fomos de leito, volto a falar, democraticamente, pela população. Então... O senhor permite uma parte... Pois não, vereador. O senhor acabou de falar agora sobre uma emenda que foi vindo de 300 mil reais para a Santa Casa, é isso? Sim. Então, precisa haver direito, porque eu pedi também para a Santa Casa 150 mil reais para o deputado aí, e ele mandou, está dando um rolo esse dinheiro para ir para a Santa Casa, e que só vendo. Então, eu acho que é bom vocês também ficarem espertos, porque se você não veio no CNPJ da Santa Casa, olha, se você veio o dinheiro na prefeitura, vocês vão ter problema. Obrigado. Nobre, nobre, uma parte, por favor. Pois não. Ô Nelson, esse veio direto no CNPJ da Santa Casa. Já foi direto para a Santa Casa. Posso responder? pela hora disso. Tem que se dirigir a quem está na palavra. A Santa Casa, porque a Santa Casa não pode receber o dinheiro. A Santa Casa não pode, a Santa Casa tem que receber em espécie. Aí que está o problema. então veja bem esse daí, porque a emenda não vem para a Santa Casa. Ele vem para a prefeitura. Agora, se for para comprar um aparelho para a Santa Casa, aí sim. Você entendeu? Então, precisa ver bem direitinho sobre isso daí. Obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos acompanhando, né, vereador? Estamos acompanhando todos esses trâmites aí. E venho também citar aqui, diante da, eu tenho acho que poucos minutos, mas aquele acesso que vai ao novo CDHU ali do Cotiano. O presidente Adilson já fez um requerimento. Gente, que abandono aquele acesso que só... Capitão Morae, não é, presidente? Capitão Morae. Gente, está uma vergonha. O pessoal, agora o movimento das pessoas morando ali e nada foi feito até agora. Ali está ridículo. Eu vou falar uma coisa. Eu subindo esse dia indo ali para o bairro Douradinho, até que na pista deram uma ajeitada ali. Mas quem vai subir ali e tem um problema no carro, o mesmo munícipe está subindo ali. Gente, que abandono, ali está uma vergonha. Que coisa ridícula. Permite uma parte. Muito obrigado. Realmente, é bastante complicada a situação naquela região se tratando do acesso e nós temos mais um problema. Aquela obra não está concluída. Aquela obra foi entregue, mas a obra não está concluída. Porque um conjunto habitacional onde não tem nem iluminação pública, gente, desculpa, não está concluída. E as pessoas que estão morando lá, eu recebi várias reclamações semana passada pela falta de segurança. Obrigado, novo vereador. Eu que agradeço, presidente. É uma falta de respeito, é uma falta de respeito com quem circula ali, com quem mora ali, porque ali é um fluxo muito grande de veículos. Então, pois não, vereador? Vereador, quero parabenizar até o presidente pela colocação, porque é isso mesmo. O governo do estado já nos passou dois prazos para entrega para o término daquela obra. Aí a gente, quando questiona uma parte da prefeitura, uma parte do governo do estado, a gente não sabe quem tem que resolver. A verdade é essa. O presidente estava com a gente, tinham passado o prazo em setembro, aí mudou para abril, aí foi mudando, 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 já estourou todos os prazos, agora a eleição está aí e não foi feito o que deveria ser feito ainda. Eu agradeço. Eu venho falar um pouquinho do Banco do Alimento também, tem mais um minuto, né, presidente? Venho falar do Banco do Alimento também, vereador. Eu tenho um munícipe, ele é agricultor e ele doa muito produto para o Banco do Alimento e faz um ano que ele está esperando um acesso na roça dele, onde sai um ano, um ano, esse produtor esperando lá e até agora as máquinas não foram atender esse agricultor. Eu já conversei com o Executivo, já fomos lá até com o representante do Executivo e até hoje ele não foi atendido e é um grande doador, um grande colaborador, vereadora, do Banco do Alimento. Onde que está o respeito aos nossos agricultores? Obrigado, presidente. o expediente se encerrou em uma hora e trinta minutos, passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Redação final ao projeto substitutivo... Desculpa. Redação final do substitutivo ao projeto de lei número 11 de 2022. O substitutivo ao projeto e a emenda já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os nobres para e se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão a redação final ao substitutivo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Obrigado. Obrigado. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 20 de 2022. O projeto de lei já foi lido, consulta os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Processo 7.903 de 2022, projeto de lei número 20 de 2022. Autoria do Poder Executivo declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de junho de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivano de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de junho de 2022. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não, não há objeções. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 18 de 2022. Projeto de lei já foi lido. Consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Processo 7.870 de 2022. Projeto de lei 18 de 2022. Autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Declara de utilidade pública a organização não governamental, esportiva e cultural Voz do Morro. Aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de junho de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Aparecer, sala das comissões, 30 de junho de 2022. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Está em discussão o projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, meus nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, em especial a Associação Voz do Morro, e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Pedi para comentar esse projeto. Inicialmente, quero parabenizar o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Ele é até estranho quando a gente chama pelo nome, né? É o Ney Viola. Nosso querido Ney Viola. Declarar uma organização não governamental, como a Voz do Morro, de utilidade pública, é mais do que justo. É formalizar um reconhecimento que a associação presta um serviço relevante e muito relevante. Vocês vão ver nos discursos aqui. Tenho certeza que cada um vai contribuir a sua maneira contando um pouco do trabalho que a Voz do Morro vem realizando há 22 anos. Um pouco, porque senão a gente ficava até amanhã aqui, né, Ney? Então, quero parabenizar o Ney por apresentar esse projeto que, como eu disse, vai formalizar com justiça e declarar de utilidade pública esse trabalho que a ONG vem fazendo. O ano passado, pelo que eu me recordo, eu publiquei uma foto nas minhas redes sociais, marquei o Ney, marquei várias pessoas. A foto é de 2000 até, não me lembrava de que ano era a foto, pedi ajuda para o Ney. Uma foto no Pátio do Divino em que a gente via ali todas as crianças do Bom Pastor. Foi uma gincana cultural e social que foi realizada em parceria com diversos segmentos da sociedade civil e ali começaram, né, os trabalhos. Começava a nascer a voz do morro em 2000. Curioso notar que naquela foto nós tínhamos todas as crianças do do bairro Bom Pastor que hoje já são pais até a voz, né? E a gente tinha ali até o Iberê que hoje é mundialmente famoso como a nova do mundo estava ali prestando um serviço como voluntário para ajudar as crianças. Eu estava lá o Ney e todo mundo. E ali a gente via o quanto havia necessidade do trabalho social junto àquela comunidade. e os anos foram se passando e o trabalho foi se expandindo de uma forma que hoje como eu disse a gente precisaria ficar até amanhã citando aqui todas as contribuições que a voz do morro dá para a sociedade piedadense. Começou brilhantemente com esses trabalhos sociais. mas o Ney muito empenhado com a ajuda dos colaboradores desenvolveu o projeto da Escolinha de Futsal e aquilo ali ampliou de uma forma eu há pouco mais de 10 anos já acompanhava esse trabalho já desde que a saudosa vereadora Leda Freire Gomes atuava ali no bairro do Bom Pastor minha mãe acompanhava ela e eu acompanhava também. Depois fui dar aula na Teodoro e os alunos eram todos ali do Bom Pastor e a gente conheceu a realidade ali e a necessidade naquela época assim como hoje infelizmente a ausência do poder público em ser mais efetivo nas políticas públicas o bairro avançou muito foi urbanizado hoje ele conta com asfaltamento com rede de esgoto água encanada mas o trabalho social sempre ficou a cargo da sociedade civil e a voz do morro sempre ali esteve desenvolvendo esse trabalho muitas vezes de forma heróica precária sem condições mas isso nunca desanimou eu me lembro a coisa de 10 anos atrás está aqui a nossa amiga Viviane que voluntariamente prestava um serviço de orientação aos jovens quantas vezes ela me mandou mensagens me ligou relatando toda a realidade que os jovens daquele bairro viviam e ela desesperada para tentar contribuir com a mudança né aí a gente começou a colaborar tive a grata satisfação de ter as portas abertas por todos eles para poder colaborar com esse trabalho heróico eu sempre senti que era um trabalho em que todos podiam participar uma parte Caio duas coisas importantes primeiro que você falou no começo lá dessa gincana em 2000 foi onde era o externato mãe da providência foi educador lá antigamente era no pátio divino então lá que foi essa gincana aí que a gente sempre vê a foto e lembra galerinha desse tamanho já são pais de família e a segunda coisa importante você tocou nos eventos do bom pastor só para você mencionar as tortadas que você levava na cara só para não passar em branco ótimo é uma passagem muito divertida pois a ONG realizava diversos eventos a gente pode citar aqui o dia das crianças que teve essa gincana cultural onde as crianças se envolviam nas brincadeiras em tudo que era distribuído para elas ali tanto em educação conhecimento brinquedos doces era um evento muito festivo que contou já com o apoio do Rotary enfim diversos parceiros e eu pude participar levei uma tortada na cara naquela brincadeira de responder mas foi muito divertido eu pude sentir a alegria que as crianças sentiam participando dessas brincadeiras tendo acesso ao que infelizmente nunca tiveram o Natal também era uma festa maravilhosa nós tivemos um evento maravilhoso lá de valorização do morador do bairro que era o Miss e Mr. Voz do Morro que era uma valorização assim tremenda porque os empresários da cidade eles colaboravam tanto com roupas para o desfile quanto com treinamento para o desfile o André Martins sempre estava lá coordenando e isso valorizava eles se sentiam como pessoas importantes que são na sociedade que todos nós podemos e devemos construir uma sociedade justa e a gente precisa lutar por uma sociedade igualitária e justa e incluir todos nessa sociedade sem discriminação como prega nossa constituição federal é importante que isso seja feito na prática e esses eventos demonstravam isso elevavam a autoestima dos moradores e demonstravam que eles podiam que eles eram capazes mas não ficou só nisso projeto musical hoje a voz do morro ela tem o núcleo cultural tem o núcleo esportivo então o projeto musical você vê a voz do morro hoje ela praticamente abraçou o nosso carnaval ela expandiu com a feira literária diversos eventos está lá quero citar aqui também o Alexandre Benato grande músico que coordena essa parte musical e com todos os músicos que que dão apoio suporte é uma parte está aqui hoje mas os colaboradores né é uma lista bem grande né outro ponto importante foi durante a pandemia a associação trabalhou em prol dos mais necessitados arrecadando alimentos e socorrendo quem mais precisava vocês viram aqui o quanto eu já citei em relação ao trabalho que a voz do morro faz também anualmente a voz do morro é encarregada de levar a cabo as comemorações do dia da consciência negra em que um dia em que a associação voz do morro leva para a sociedade o quanto a gente precisa ainda evoluir na questão de igualdade na questão de eliminar o preconceito que infelizmente nós estamos muito distantes ainda a luta é constante mas a ONG voz do morro está ali firmando o seu papel de levar essa conscientização para a população através das suas manifestações artísticas culturais e através do protesto que é importantíssimo nós tivemos também palco livre nós tivemos um grupo de apoio que é para que os músicos para os artistas possam demonstrar os seus trabalhos nós tivemos recentemente a retomada dos eventos culturais já citei aqui a feira literária que foi um evento brilhante em que a voz do morro estava mais uma vez ali abrilhantando os trabalhos então por tudo isso para finalizar que o meu tempo está acabando é mais do que justo a gente formalizar hoje e aprovar esse projeto de lei porque a associação voz do morro presta há mais de duas décadas um serviço extremamente relevante para a nossa sociedade por isso eu peço aos nobres a aprovação desse projeto e parabenizo mais uma vez o Ney Viola por tanta dedicação e por apresentar esse projeto nessa casa de leis obrigado a presidência que agradece e continua em discussão senhor presidente peço dispensa das formalidades já estive aqui nessa tribuna hoje e mais uma vez eu peço a licença para tirar a máscara eu venho até aqui essa tribuna para prestar o meu depoimento diante de uma organização como essa ímpar no nosso município quero desde já parabenizar o nosso vereador Ney não somente pelo projeto mas também pela pelo seu exemplo dentro desse contexto que hoje nós estamos discutindo falar de voz do morro é falar de pessoas que acreditam nas pessoas de pessoas que lutam pelos direitos humanos é falar de sensibilidade é falar de pessoas que gritam também contra a desigualdade social tão presente em tantos lugares não somente especificamente ali mas essa desigualdade seja econômica social emocional racial de gênero tantas desigualdades tanta diversidade neste mundo e o que nós deparamos com pessoas pessoas que pregam pregam e pouco fazem pessoas que estão fora de um contexto dentro de uma bolha e nós temos aí um mundo clamando ação temos um mundo necessitando de encaminhamentos mas eu digo que a voz do morro eu que que também vivenciei muitas pessoas vivenciei convivi com muitas pessoas ali eu sei que mais do que nunca o objetivo maior é apontar caminhos o objetivo maior é integrar e o objetivo maior é incluir e mostrar que tem possibilidade porque muitas vezes a desigualdade ela é repetida de geração em geração e muitos ficam sem rumo muitos ficam sem ação mas se não tiver alguma organização que venha e mostre caminhos que possa mostrar que é possível sim ter voz e vez dentro de uma sociedade que tanto discrimina e pra isso que a voz que a voz do morro hoje aqui presente com seus integrantes e e como eu eu quero aqui parabenizá-los reverenciá-los por conta dessa ação que vocês têm em benefício do ser humano em resgatar valores conceitos mostrando o caminho através da cultura da música da educação da solidariedade pra mim voz do morro é sinônimo de tudo isso de solidariedade de ajuda né de luz e podem ter certeza que vocês estão no caminho certo e hoje eu vejo aqui tantos jovens tantas pessoas que se interessam e graças a Deus nós temos sim pessoas que se interessam em praticar esse bem e eu tenho certeza que vocês são o exemplo pra tantos outros que ali convivem são o exemplo da oportunidade de vida o nosso vereador Alex Silva falou muito de oportunidade mas eu digo mais a oportunidade de vida e a oportunidade de mostrar os caminhos é um dever de todos nós e vocês se organizaram é uma sociedade é uma organização para voltada para o bem do ser humano nós sabemos que tem outras instituições família que é a principal igreja escola até partidos políticos e tudo mais são instituições mas o governo o estado também é uma não é o governo é o estado é uma instituição mas quando eles falham ou vamos dizer quando a sociedade falha nós temos que nos organizar e fazer valer aquilo que acreditamos e voz do morro eu tenho certeza que cada um dos participantes não somente aqueles que fazem que constroem e que mostram os caminhos mas aquele que vai e vai para pedir um socorro seja ele qual for eu tenho certeza que há um crescimento da sociedade e eu quero somente agradecer a ação de vocês agradecer ao empenho ao interesse porque se ah se todos fossem iguais a vocês muito obrigada e boa noite e meu voto é aprovação e peço a aprovação de todos parabéns Ney presidência que agradece o projeto continua em discussão excelentíssima mesa constituída peço a dispensa das formalidades vou direto ao assunto quero iniciar dizendo que sou favorável sim ao projeto e quero parabenizar o nobre vereador carinhosamente conhecido como Ney Viola o melhor projeto que um vereador pode fazer nessa casa é aquele que sai do coração e muito mais aquilo que ele viveu e que ele vive Ney se tem o meu total respeito é uma comunidade que eu tive o prazer de conviver e convivo até hoje talvez não tanto com quanta intensidade que já foi lá no passado há uns 25 anos atrás né eu era tava muito mais presente em se tratando porque tinha o time de futebol ali no morro unidos do morro unidos do morro tivemos o privilégio de ser campeão e não podia ser diferente eu tive o prazer de fazer o gol é é uma comunidade é um local que marca minha vida eu não posso deixar de falar aqui também né eu acho que não vou fugir do tema mas é impossível a gente não lembrar do Geraldo Amâncio num momento desse uma pessoa que tanto lutou por aquele espaço por aquela comunidade né hoje quem tá no poder que é o Geraldinha também teve a participação dele né em questão da regularização fundiária daquela área ali do bom pastor e a voz do morro a voz do morro ela veio pra brilhantar tudo o que aconteceu com o crescimento populacional naquela região da cidade né chamavam chamados de bom pastor morro enfim mas assim ali é uma comunidade uma comunidade unida né existe as adversidades como existe em qualquer comunidade em qualquer sociedade em se tratando de nível intelectual financeiro e tudo mais mas ali eu tive o prazer de conviver né e o seu trabalho né a importância do seu trabalho e não posso deixar de falar você deve estar muito mais feliz que eu pelo reconhecimento que você teve você lutou você foi candidato você não teve êxito no primeiro preito mas aí você está representando verdadeiramente né e existe existe alguns lugares desse mundo em que o vereador se ele perdeu o seu foco se ele deixar de representar o seu povoado deixar de representar a sua gente ele perde até o mandato que ele é eleito pra representar a sua comunidade o seu povoado a sua gente e é isso que você vem fazendo nessa casa como eu disse eu tive o prazer e o privilégio de viver tudo ali eu me emociono um pouco porque a Débora mãe das minhas filhas ela participava muito comigo nós tínhamos o time né e tinha torcida organizada que era unido do morro a minha filha Laís hoje está com 18 anos ela nem existia ainda aí ela veio pra esse mundo e as coisas foram mudando e eu não pude mais ter esse convívio que era semanalmente a gente tinha um treino e depois tinha o futebol e depois tinha o churrasco enfim e eu convivi ali eu vi né a potência que virou a voz do morro e tenho certeza que esse título né vai ainda abrir inúmeros caminhos já representa muito pra nossa sociedade piedadense mas um título um título de utilidade pública ela vai abrir novos mundos abrir novas oportunidades pra essa associação pra esse estatuto constituído né que a voz do morro não é uma pessoa é um grupo de pessoas é um CNPJ enfim é uma sociedade verdadeiramente organizada então você está de parabéns que Deus continue e te abençoando iluminando seus pensamentos né e não tem como ser diferente é o que eu falo o que a gente faz nessa casa que é com conhecimento de causa e com o coração não tem como dar errado você tem o meu total apoio parabéns continua em discussão boa noite presidente peço dispensa formalidades matou a charada e falou várias coisas aí importantíssimas já me falaram uma vez quando me pediram pra falar um pouco sobre o projeto da ONG voz do morro eu lembro que eu recebi um elogio o Caio mencionou aqui o pessoal do Rotary nossos parceiros Rotary cerejeira nos ajudaram muito no nosso trabalho lá então me falaram uma vez assim lá no Rotary nossa você fala bem hein fala igualzinho os rotarianos lá de Sorocaba é que a gente está falando de coração cara quando você fala de uma coisa que você vive que você viveu que você vive você vive que hoje nem trouxe o papelzinho aqui pode ser que a gente se perca um pouco mas tem muita história o Caio resumiu bastante ele teve presente com a gente lá muitos anos ajudando nas festas né Caio Vicentina também Vicentina até cantou com a gente lá na festa literária lá junto com o Voz do Morro o presidente falou aqui que estava presente verdade cara até tem um pessoal que joga bola ali o Regivaldi alguns essa zaga que ele formou naquele time lá do Bom Pastor era terrível ele, Tonho Galo Tonzinho o Claudio o outro lá o borracheiro meu parceiro ninguém para entrar vai ser entrar né Xandinho entrar é para apanhar a zaga é terrível mas meu o Tatu sabe como é que era era do queixo para cima os caras batiam mesmo entendeu então tudo isso faz parte eu gostaria de saudar aqui a nossa presidente Viviane Cristina que está ali quem comanda a Voz do Morro é uma mulher ali mulher de fibra forte está à frente aí nosso vice-presidente lá o pessoal acha que é meu irmão o Nilson costumo falar que é o carteiro mais famoso irmão não naquele jeito que você falou aquele dia lá mas é irmão todos os rapaziada que estão presentes aqui a Voz do Morro ao longo dos anos ele começou lá atrás a gente contou aqui a história um pouco mais rapidamente na verdade ele começou essa parceria comigo com o Benato através do externato Mãe da Providência o Benato com a música eu com o futebol com a criançada mas sempre um foco principal no social para trabalhar as famílias aí começou a vir um monte de doido aí começou a entrar o meninado aí começaram a crescer os meninos começaram a crescer e estão no meio e fazem parte aí ao longo dos anos foram surgindo diversas parcerias é o que fez com que a ONG se mantivesse além dos nossos voluntários parceiros que são de várias profissões foram agregando outros esportes porque a gente sempre defendeu que a gente precisa levar esporte precisa levar cultura para as crianças para os adolescentes independente de qual seja o esporte a gente quer ver a criançada praticando esporte praticando música um pouquinho assim a gente sabe que seriam educados hoje a gente estaria ajudando na educação dessa criançada claro sempre lá atrás com a base com o externato Mãe da Providência e já passaram diversos esportes ao longo dos anos como a luta de braços nossos parceiros da renovação piedadense luta de braços já teve aula de axé lá em cima com o Reginho subia lá em sexta-feira para dar aula assim como o Buiu que hoje está acho que no Canadá lá tinha uma coisa que parece que o pessoal ia dar aula lá e ajava um emprego para fora do Brasil dava sorte já teve também capoeira e agora está voltando né Viviane a capoeira com o nosso parceiro o mestre aí pirata o Flávio que é do grupo Curumi a gente vai começar as atividades lá na quadra do Bom Pastor em quinta-feira à noite em breve se Deus quiser tá então já teve também é aula de forró é aulas que eram ministradas pelo Mr. Bacatela mais conhecido como meu irmão então é para atender o pessoal já teve aula de Muay Thai então a gente vai passando por vários esportes para agregar e meu a criança que não gosta de futebol gosta desse esporte ou de outro e assim vai hoje temos mais uns parceiros fortíssimos que estão presentes aqui né os parceiros Daniel e o pessoal do Rainus hoje Rainus com muita honra para nós é Voz do Morro eles vêm aí dando orgulho para nós na cidade conquistando títulos levando o nome de piedade para fora de fora de piedade e também fora do Brasil então é um grande reforço que chegou aí para somar com a gente aí o pessoal do Rainus do FLEG Voz do Morro tem psicóloga tem né Isa tem psicopedagoga tem professora e diretora tem carteiro tem o Betão ali que é o cara que chefia o pessoal do Cultura Livre também tem conselheiros tutelares a gente junta todo mundo advogado né Caio é tem tem de tudo tudo quanto é profissão para fortalecer esse trabalho tá os vereadores aqui a maioria a gente já teve a honra de receber lá no nosso projeto né Zé você foi uma vez fazer uma visitinha para nós lá batemos um papo bacana tá a vereadora Chuca já essa correria dela também nós estamos no mesmo mundo né fazendo a correria pelo bem social aí camarão sempre que vem sobe aqui eu fico feliz de ouvir você falar aqui defendendo as pessoas que precisam aí que tem que receber umas ajudas parabéns tá Vandy também sempre buscando o que é certo né um jeito firme aí um jeito que a gente gosta Alex eu faço questão de agradecer aqui Alex você já foi visitar nosso projeto fez a gentileza de levar diversos e diversos coletes para fortalecer é assim que o projeto vai sobrevivendo com um colete aqui com uma bola ali um cone e assim vai né Xandinho Tatu estava dançando com nós lá na Eitec sábado lá com o show do Voz do Morro lá quase que eu chamei lá para subir com a gente lá mas falou que estava roco certo vai eu também nas causas sociais aí no no bairro né o presidente já explicou bastante aqui já falou muito das correrias aí né presidente a Reviscentina já mencionei aí que teve com a gente foi participar uma vez que a gente como prefeita lembra que era um evento de música lá quase que vai cantar então ou seja é muita coisa a Voz do Morro está aqui hoje aí a gente pede aqui mais uma vez a aprovação de todos aí o apoio para o projeto que na verdade a gente está puxando uma fila onde muitas pessoas estão puxando o Voz do Morro é só mais um que vem aí para fazer a diferença e a gente espera que mais pessoas venham mais organizações apareçam para fazer a diferença tá acho que é isso obrigado gente presidência que agradece continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação e aí Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado pelo carinho de todos. Passamos ao Projeto de Lei nº 10 de 2022. O Projeto de Lei já foi lido, consulto os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo? Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto Lei nº 10 de 2022. Autoria Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. Em discussão, o Projeto de Lei. Peço dispensa das formalidades, quero fazer uso da palavra. E quero dizer que eu sou contra esse projeto de lei. Sou contra pelo motivo de que no ano passado eu fiz um requerimento, fiz uma indicação, fiz pedido verbal. Enfim, conversei com o prefeito, respeito muito a iniciativa dele, mas em um momento pós-pandêmico, né? Não sei se posso chamar de pós-pandêmico, mas a coisa vem voltando ao normal. E o que eu sempre cobrei, principalmente no ano passado, foi um refis. Então, respeito a iniciativa do prefeito, a decisão é de cada um dos vereadores, mas eu sou contra o projeto de lei. Não sou contra em premiar quem paga tudo em dia, quem pode pagar tudo em dia. Não sou contra em momento nenhum. Eu aprovaria, eu votaria favorável a um projeto de lei desse, desde que tivesse existido um refis. Que é comum de se acontecer na maioria dos mandatos. Não vou dizer que em todos, porque eu não pude acompanhar todos, mas é comum, né? Nobre vereadora Maria Vicentina, quando prefeita fez, ex-prefeito José Tadeu de Resende fez, o refis. O refis nada mais é do que é a dedução das multas, né? Reduzir as multas, reduzir os encargos, os juros, enfim. E a pessoa paga somente a dívida. Porque IPTU a gente não pode comparar com cartão de crédito. Onde, infelizmente, a gente usa e se atrasar, os juros são absurdos. O IPTU também, ele ocorre em juros, né? Ocorre em despesas a mais. Por que que eu falo isso? Não estou aqui dizendo que ninguém deve pagar fora do prazo. Não é nada disso. Mas, muitas das vezes, a pessoa não tem condições financeiras para saudar todas as coisas no prazo devido. E uma delas é o IPTU. E, como eu disse, nós vivemos um momento totalmente atípico, que foi o momento da pandemia. Onde as pessoas tiveram que ficar presas em suas casas, que não tiveram oportunidade de trabalhar como era de costume. Uns conseguiram trabalhar em home office. Outros tinham seus empregos fixos. Mas, aqueles que eram autônomos, eles tiveram um grande prejuízo. Nós tivemos, porque eu também sou. Então, eu votaria, sim, esse projeto de lei. Mas, se antes tivesse acontecido o refis, que seria o perdão das multas e juros para aquelas contas atrasadas relacionadas ao IPTU. Mas, como não teve, eu não me sinto confortável em votar um projeto de lei onde o município pede a permissão para nós em gastar 150 mil reais para dar isso como prêmios. Como prêmio àqueles que pagarem em dia. Como eu disse, como que nós, no momento em que vivemos, retornando de uma pandemia, são raros. Ou seja, o número de pessoas que vão conseguir saudar na data, no vencimento, é muito menor do que aqueles que têm alguma coisa em atraso. Essa é a minha consciência. Esse é o meu modo de pensar. E essa é a minha realidade. Então, o porquê de eu ser contrário a esse projeto de lei. Se tivesse o refis, sim, ótimo. Todo mundo saudou e está todo mundo de igual para igual daqui para frente. Mas nós não tivemos o refis. E é o que eu falo. É de costume da maioria das administrações. Então, como eu disse, eu respeito a iniciativa do prefeito, mas eu sou contrário a esse projeto de lei. Obrigado. O projeto continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da palavra nessa noite, vou direto à discussão do projeto. O projeto é uma autorização legislativa para, como foi explicado aqui, para que seja disponibilizado no orçamento, é um crédito, na abertura de crédito, suplementar, para 150 mil reais, para aquisição de prêmios, para colocar em prática uma lei que nós já aprovamos nessa casa, que é a lei que autorizou a fazer a distribuição de prêmios o IPTU premiado. Por que eu sou favorável a esse projeto? Primeiro, porque a gente já aprovou a autorização para o executivo fazer, só que sem esse recurso, essa autorização de crédito suplementar, ele não consegue colocar em prática, porque não vai ter o dinheiro para esse fim. Então, eu sou favorável porque se a gente não aprovar o projeto anterior que nós aprovamos aqui, ele se torna letra morta. O executivo não vai ter como colocar em prática. Segundo, esse projeto, o projeto do IPTU premiado, vai ser colocado em prática o ano que vem. Assim como esse crédito suplementar, se aprovado for, o dinheiro vai ser usado no ano que vem. ainda dá tempo do prefeito colocar em prática o projeto de refinanciamento das dívidas do IPTU. Nisso, eu concordo com o que o presidente colocou aqui, com o que os outros vereadores, a gente discutiu muito, foi muito cobrado aqui, diversos vereadores cobraram isso aqui, do executivo colocar aqui nessa casa um projeto para que fosse feito o refis, que é comumente chamado, que na verdade é uma possibilidade do cidadão financiar, parcelar a dívida que tem dos seus impostos de IPTU e com abatimento de multa e juros, o que a gente sabe que é pesado dentro da dívida, se você pagar em dia é um valor, se você atrasar o que tem de multa e de juros, além de honorários advocatícios, quando é colocado judicialmente, é pesado, a dívida se torna muito maior e muito mais difícil do cidadão pagar, quem pede com isso é a própria população, porque é a arrecadação da prefeitura, ela deixa de arrecadar e assim tem menor possibilidade de ofertar serviços públicos, tá, a pandemia assentou essa dificuldade do cidadão que já está sobrecarregado com a quantidade de impostos que ele tem para pagar e aí com a pandemia as coisas se tornaram muito mais difíceis, tá, então a gente viu, a gente discutiu muito aqui o projeto de lei, principalmente na comissão de justiça e redação, eu com a nobre vereadora Maria Vicentina, eu com o nobre vereador Vandi, nós três que compomos a comissão de justiça e redação, nós discutimos muito a questão do IPTU premiado, tanto na legalidade, a redação e o quanto isso poderia agregar no sentido da gente não só de incentivar ao pagamento dos impostos em dia, mas mais no sentido de educação, de mostrar para a sociedade o quanto é importante para que os serviços básicos sejam garantidos, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar e a gente sabe que piedade tem uma capacidade de arrecadação pequena, a gente ainda depende muito do governo federal, do governo estadual, então a gente precisa que a sociedade entenda como um todo a importância de manter os impostos em dia, a gente sabe que, como eu disse aqui, com a pandemia as pessoas tiveram uma dificuldade ainda maior de colocar isso em dia, mas o refis que a gente pode e deve continuar cobrando, ele pode ainda anteceder esse IPT opremiado, por isso que eu sou favorável, que a gente aprove hoje para que possa ser colocado em prática um projeto que a gente já aprovou aqui nessa casa e para que a gente também tenha mais argumento ainda para cobrar o executivo que ele proponha esse plano de refinanciamento para que a população que infelizmente pelos motivos de cada um não pôde honrar com esses compromissos que ela tenha uma maior possibilidade que a gente sabe que o refis ele abre essa possibilidade tanto do parcelamento quanto a diminuição ou até perdão total de multijuros isso facilita bastante para o contribuinte então eu acredito que todas essas ações vão possibilitar que a gente tenha uma melhora na arrecadação e isso com certeza converte em melhoria de serviços públicos em melhoria na garantia dos direitos fundamentais do cidadão como saúde cultura educação esporte e todas as necessidades que o cidadão tem e que a prefeitura tem que colocar em prática através da arrecadação que ela faz dos tributos por isso que eu peço a aprovação de todos para a gente continuar nessa jornada de melhorar a nossa cidade através de ações efetivas que possibilitem isso obrigado a presidência que agradece e continua em discussão o projeto boa noite senhor presidente mesa constituída nobres pares público aqui presente público que nos acompanha e servidores aqui da casa acompanhei o discurso aqui na discussão dos nobres colegas concordo com ambos sim o prefeito tem que fazer esse refis porque a gente está vindo do momento conturbado a gente está vindo do momento de crise a gente está vindo do momento de inflação galopante e a gente precisa que o prefeito faça esse refis para ajudar essas famílias que não puderam pagar com adimplir com o IPTU e também concordo com o nosso nobre colega Caio Martori que a gente já aprovou a lei que autorizava usar esse recurso então na verdade a gente não está autorizando ele a usar ele já está autorizado a usar a gente só está autorizando que ele tire dinheiro de uma páscoa que é o superávit financeiro do ano passado e coloque em outra então não faz sentido não aprovarmos em contraponto uma coisa que me atentou e por isso eu vou eu não vou formalizar agora mas eu vou solicitar o adiamento mas vou justificar antes se a gente vai fazer esse concurso a partir do ano que vem essa lei é desnecessária porque se ele precisa do recurso ele pode pôr na loda no ano que vem não tem porque a gente aprovar que a gente tire recurso de um local até porque está no superávit e não tem destinação específica hoje então na verdade a aprovação e a reprovação dessa lei não vai surtir um efeito legal é uma votação inóqua então eu acho que seria importante que a gente solicitasse ao prefeito que ele esclareça se ele quer efetivamente fazer esse ano esse concurso porque se esse concurso for ser realizado esse ano a gente precisa aprovar essa lei para que tenha recurso para pagar os prêmios mas se o concurso não for feito esse ano é só ele colocar na previsão da lua do ano que vem e a lua nem veio para a gente não tem tempo de fazer então tendo em vista que a gente ficou surgiu essa dúvida uma parte a discussão é pertinente até porque assim os carnês de IPTU desse ano muitos já foram pagos ele pode fazer esse ano o que eu coloquei é que ele teria a possibilidade de fazer o ano que vem mas se ele pediu a sua autorização legislativa aí realmente ele precisa dizer se vai fazer esse ano ou não isso não está especificado no projeto de fato isso é uma coisa que também a gente acabou não conversando não teve esse esclarecimento eu coloquei assim como uma possibilidade até da gente solicitar a questão do refis e tudo mais que dá para ser concomitante as coisas podem caminhar junto mas eu também não sei qual que é qual que é a ideia só para deixar claro eu coloquei assim como o que eu imagino não o que foi falado por eles então sim se o vossa excelência não tivesse feito comentário eu não teria me atentado eu me atentei com o seu comentário falei pô se vai ser ano que vem então como não está claro nem eu abri o PL 53 e o PL esse é o o 10 e nenhum dos dois fala se o concurso vai ser já para 2022 então eu acho que cabe um ofício para a prefeitura solicitando informações é porque não tem a que a gente poderia aprovar e reprovar mas se for feito ano que vem não vai surtir um efeito prático então eu acho que caberia um ofício por isso eu vou solicitar permite uma parte por favor é uma grande preocupância porque é um superávit do ano passado que se ajusta se ajusta a quando logicamente que se for para o ano que vem existe a possibilidade de até pagar de até transferir com o mesmo recurso de arrecadação mas isso não fica garantido em momento nenhum e também concordo que foi aprovado o projeto já mas a gente a única carta na manga seria essa que o projeto lá aprovado se não tiver a fonte do recurso nasceu morto e se a gente aprovar a fonte do recurso você não tem como mais brigar pelo refis aí fica a vontade do poder executivo e o poder legislativo perde essa possibilidade de discussão esse é o meu ponto de vista obrigado novo vereador até porque se a gente aprovar e não for feito concurso vai virar superávit para o ano que vem e aí a gente vai ter que aprovar de novo mais uma lei para poder alterar isso então alguém mais quer a parte então nos termos do artigo 175 eu vou solicitar o adiamento por por uma sessão para que a gente tenha tempo de fazer o ofício e solicitar a informação ao prefeito se ele gostaria de fazer ainda esse ano esse concurso só a partir do ano que vem perfeito vamos fazer a votação do pedido do nobre vereador pelo processo nominal quem for de acordo ao adiamento diz sim quem for contrário diz não adilson castanho meu voto é sim Alex Pinheiro da Silva meu voto é sim Alexandre Pereira meu voto é sim Caio Cesar da Silva Martori meu voto é sim Jefferson Donizete Cardoso meu voto é sim Joacil do Xaver do Santos meu voto é sim José Nézio Xaver Lemos meu voto é sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva também meu voto é sim Mauro Vieira Machado sim Nelson Preste de Oliveira sim Nilza Maria do Santos Godinho sim Faldinei Aparecido Mariano Franco eu voto sim Vande Augusto Rodrigues sim pedido foi aprovado por unanimidade passamos ao substitutivo ao projeto de lei número 13 de 2022 substitutivo do projeto de lei já foi lido consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária e que faça a leitura dos pareceres das comissões projeto 7.882 de 2022 projeto lei número 13 de 2022 autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais de lazer públicos e privados parecer da comissão de justiça e redação após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões sala das comissões 29 de junho de 2022 assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão de educação cultura saúde e assistência social após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei ao parecer sala das comissões 30 de junho de 2022 assina Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro coloco em primeira discussão o substitutivo do projeto de lei não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação o substitutivo não há objeção substitutivo do projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão ordinária para sua segunda deliberação passamos ao projeto de lei número 21 do ano de 2022 projeto de lei já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim uma vez aceito peça excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões parecer da comissão de justiça e redação processo 7.905 de 2022 projeto de lei 21 de 2022 autoria poder executivo autoriza o poder executivo a outorgar concessão onerosa de uso dos imóveis municipais edificados na rua Francisco Antônio Corrêa 123 centro piedade após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 29 de junho de 2022 assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues parecer da comissão de finanças e orçamento após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 30 de junho de 2022 assinam Joacildo Xavier dos Santos presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente e Alexandre Pereira membro parecer da comissão de educação, cultura, saúde e assistência social, turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei é o parecer sala das comissões 30 de junho de 2022 assinam Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Codinho vice-presidente e Valdine Aparecido Mariano Franco membro parecer da comissão de obras, serviços públicos, transporte e segurança pública após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa somos pela aprovação do projeto de lei sala das comissões 30 de junho de 2022 assinam Jefferson Donizete Cardoso presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro coloco em primeira discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação o projeto está aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto também será incluído na pauta da próxima sessão ordinária para sua segunda deliberação não havendo mais projetos em pauta passo a palavra aos inscritos em explicação pessoal primeiro vereador, o vereador Nelson senhor presidente, nobres colegas vereadores desconstituída na minha palavra livre nessa tribuna aqui hora nenhuma eu falei que fui contra que sou contra esse esse banco de alimento pelo contrário eu até ajudaria a trazer porque eu sei que ajuda muita gente isso daí só que não concordo da maneira que estão fazendo e outra coisa você tem uma ideia na gestão da da nobre vereadora a vereadora tinha esse banco de alimento e ela mesmo também simplesmente cortou porque foi feita uma conta que não compensava você entendeu? então eu acho eu acho que se não me engano parece que foi na época dela da 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 dela que eu estou falando aqui pode ser até que eu esteja que eu esteja até enganado que não seja mas parece que foi ou na época do Tadeu eu não estou me lembrando alguém tem lembrança disso aí? na minha época na sua época então está aí então não estou errado então gente eu vejo bem eu acho que nós aqui na câmara nós temos que trabalhar do nosso pensamento o negócio de passar a mão na carneirinha assim eu acho que não funciona porque quando eu cito o nome de alguém é complicado né como citar o meu nome e a hora que eu pegar a corda aqui eu abri a boca nessa tribuna aqui quero ver quem vai segurar porque tem coisa feia para me falar aqui que eu estou segurando e eu falo sabe que eu não tenho nem então é bom terem calma não começar muito a tocar meu nome porque eu já estou até aqui já não estou gostando da administração do prefeito e eu não quero virar fazer de conta que a câmara nós temos que ter o pé junto aqui na câmara nós temos que ser aliados aqui na câmara então por favor é a única coisa só que eu peço porque se começarem a citar muito o meu nome porque eu estou falando coisa da administração a coisa vai arder mais pior obrigado presidência que agradece próximo vereador o novo vereador vande boa noite novos colegas peço dispensa dos cumprimentos regimentais uma vez que já estive nessa tribuna hoje eu usaria isso aqui no tema livre usaria o tema livre para fazer uma explicação de uma situação mas como como não deu tempo é uma explicação sobre uma questão atinente ao meu mandato eu posso usar a explicação do tema livre que foi sobre a denúncia que eu fiz no Ministério Público do Trabalho eu entendo que seja relevante e seja caso explicação pessoal dada a proporção que tomou e dada a discussão que foi gerada não sei se todos os colegas lembram creio que sim foi nos convocada uma reunião aqui na presidência onde o chefe de gabinete da prefeitura compareceu aqui apresentou um plano da empresa de viação Vila Elvio e ele nos informou que o sindicato havia passado na data de segunda-feira que haveria o prazo de 15 dias para eles entrarem em greve caso não fosse resolvido o problema em 15 dias haveria greve isso aqui todos os vereadores que estavam na reunião ouviram e quem não estava provavelmente ficou sabendo é muito que bem ocorre que nós discutimos nós gastamos nosso tempo nós chegamos a uma conclusão entramos no acordo e passamos que para nós estaria ok aquela proposta nos feita desde que as linhas voltassem com todos os horários quero que a gente a gente estava cobrando e aqui vale frisar mais uma vez não é nossa função isso a gente fiscaliza mas quem tinha que ter feito a licitação não é essa casa muito que bem dois dias depois o sindicato resolveu voltar atrás de sua de sua palavra e decidiu fazer uma greve hoje denunciei a greve no Ministério Público do Trabalho a greve ao meu ver é manifestamente legal uma vez que sequer houve assembleia geral para convocar para todos os funcionários se manifestarem em questão se querem ou não fazer a greve isso é uma lei de 89 a lei que regula o direito de greve tem uma lei de 64 salvo engano mas de 89 e ambas as leis falam que toda greve deve ser convocado com um período mínimo de salvo engano 48 horas de antecedência desde que haja assembleia geral convocando nessa assembleia geral deve ser decidido e deliberado se será feito a greve porque vai ser a greve ou seja precisa ter todas as indicações materializadas em papel assinado na ata daquela assembleia e entregue para a empresa para que a empresa possa saber qual o motivo da greve nada disso ocorreu pode falar ah mas os funcionários isso não ocorreu a gente tem que ver o que é fato o que é o direito o direito manda ah mas os funcionários estão sem receber eu já conversei com quatro motoristas os quatro motoristas me falaram o seguinte eu não queria estar em greve eu não quero fazer greve estou sendo compelido a fazer uma greve ou seja se tivesse tido da assembleia geral essa greve não teria sido aprovada é aquele negócio sabe o pai que o pai fala eu sei o que é melhor para você é o que aconteceu nessa situação e aí muita gente fala assim é mas depois da publicação da denúncia fiz uma publicação nas minhas redes sociais e muita gente fala assim é mas ninguém trabalha de graça está fácil para você porque você tem seu salário e é o que eu estou respondendo para o pessoal e que eu acho que é bom que toda a população saiba nenhum motorista da Vila Evo está trabalhando de graça eles fizeram um acordo e a empresa vem cumprindo um acordo e aqui eu não estou defendendo a empresa eu estou defendendo o que é certo até porque quando veio aquele projeto de lei da subvenção dos 500 mil reais eu fui um dos primeiros a se manifestar contra quando eu soube da compra de passe em 2020 sem ter aula eu fui e fiz a denúncia no tribunal de contas então eu defendo o que é certo se hoje o que é certo teoricamente beneficia a empresa muito que bem mas a gente não pode simplesmente aceitar que essa greve como eu falei que é ilegal ocorra porque não foi cumprido acordo não foi cumprido todas as formalidades agora me inicia essa greve que afeta a vida da população porque muita gente precisa de transporte a população está sem o mínimo é previsão constitucional o direito de transporte público não é uma lei municipal é uma previsão constitucional o constituinte em 87 achou que por bem a constituição da república federativa do Brasil deveria ter na constituição que o transporte público é um direito cidadão é um direito básico então uma greve ilegal não pode passar por cima por exemplo da constituição federal aí Moira de fala assim é mas essa greve vai fazer melhorar o serviço aqui eu vou trazer aqui um dado no curso a gente teve uma matéria de análise de dados e foi feita uma brincadeira a época do ano que mais tem morte por afogamento é no verão e no verão é a época que as pessoas mais tomam sorvete o sorvete mata as pessoas afogadas não uma coisa não tem nada a ver com a outra a greve não vai melhorar a qualidade do serviço do transporte o que vai melhorar a qualidade do serviço do transporte é uma licitação que essa casa vem cobrando há muito 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 tempo que seja feita essa licitação e aí agora com essa greve sem transporte o município vai fazer o que? vai fazer uma emergencial e vai ficar mais caro vai sair ou seja o povo não a população às vezes não consegue entender isso essa greve vai fazer eles pagarem mais caro às vezes pelo mesmo serviço isso já aconteceu no transporte escolar a emergencial ficou mais cara a emergencial sempre fica mais cara isso é de conhecimento de todos não sou eu que estou falando então muita gente está se manifestando e fala assim você está louco porque você não anda a pé se você andasse a pé você ia saber que o transporte público está uma porcaria você ia defender que fosse trocar exatamente eu defendo que seja feita a licitação só que seja feita a greve não tem nada a ver uma coisa com a outra algumas pessoas me questionaram eu falei tá me explique como é que a greve vai melhorar a qualidade do serviço do serviço da empresa já não tinha ônibus agora vai ter menos ônibus uma coisa não tem nada a ver com a outra a única coisa que vai resolver esse problema é a licitação se a gente não tiver uma licitação que a gente defina na licitação na contratação da empresa o valor da tarifa se o município vai ou não fazer subvenção não vai melhorar a qualidade no serviço e se fizer uma emergencial agora vai continuar a mesma coisa talvez até volte os horários antigos mas muito mais caro o que antes a prefeitura não colocava um real a prefeitura vai ter que pagar e vai continuar tendo passagem vai ter que continuar pagando passagem ou seja pro cidadão não muda nada muda no cofre público e aí o cofre público é constituído eu sempre falo aqui pelo dinheiro do pagador de imposto ou seja o município vai pagar duas vezes ele vai pagar pela passagem e ele vai pagar pela subvenção que ele está pagando imposto para a prefeitura dar então a gente hoje eu sei que tem vereadores que concordam com a greve tem vereadores que não concordam com a greve eu sei que todos aqui eu já vi todos aqui pelo menos uma vez nessa casa cobrando melhoria no transporte público então eu gostaria de talvez numa só voz que os vereadores ajudassem a explicar para a população que essa greve não melhora em nada o serviço público eu estou aqui subindo para a explicação pessoal para tentar explicar o ponto de vista para explicar a lógica é fácil ver o que está ali no raso mas o que está no fundo as pessoas não conseguem enxergar e é nosso trabalho também como vereador dar esse conhecimento para a população eu acho que é só tinha uma outra coisa aqui mas fica para uma próxima muito obrigado presidência que agradece temos mais uma pessoa inscrita que é a nova vereadora Maria Vicentina senhor presidente peço dispensa aqui das formalidades faço uso dessa tribuna e da palavra da explicação pessoal também para esclarecer a a questão abordada aqui anteriormente em que meu nome foi citado realmente é verdade existia um banco de alimentos inaugurado antes da minha gestão eu acho que foi uma das últimas ações do do prefeito Jeremias e foi instalado esse banco de alimentos na escola do da uma escola um prédio né que existia ali no na associação cultural e esportiva de piedade no Caicã logo que ingressei na prefeitura fui procurada pelos próprios membros da diretoria daquela associação que diziam que aquele espaço eles haviam cedido para uma escola e não para outro fim e foi exatamente isso o que aconteceu e além disso chegando acompanhando acompanhando não existia ação nenhuma naquele banco de alimentos o banco era algo que tinha um título um nome e nada acontecia tinha apenas engradados deixados do lado alguma mercadoria totalmente eu não posso dizer mas podre porque o tempo tinha passado tanto sem ação nenhuma dentro daquele espaço o banco foi desinstalado e nós instalamos naquele espaço uma creche e diga-se de passagem uma creche que foi muito bem instalada foi uma uma ação da secretaria da educação da época da professora Albertina e foi instalada uma creche dando atendimento às nossas crianças então não é que eu fechei banco de alimento algum de fato banco de alimento ali nunca existiu e hoje existe um banco de alimentos coisa que eu realmente volto a parabenizar o nosso prefeito era era por esse motivo que eu queria fazer o meu esclarecimento e agradeço a todos obrigada também me inscrevi no tema livre peço um pouquinho de paciência dos nobres pares vou direto ao assunto parabenizo a fala do nobre vande que defendeu essa casa uma vez que envolve o nome dos vereadores fala de todos nós ele aqui bem explicou em relação a empresa de ônibus se não houve licitação não é nossa culpa nós estamos aí há mais de quase um ano e meio falando sobre isso então não vamos dizer que não teve tempo pra isso teve tempo pra tanta coisa não se achou tempo pra questão do transporte público não é novidade em momento nenhum que chegaríamos a esse ponto né veio-se a de ano eu fiz questão de não participar da reunião fiz o meu papel como presidente né divulguei no grupo dos vereadores no grupo do legislativo a pedido do gabinete e do prefeito que teria reunião mas eu fiz questão de não participar porque eu sou uma pessoa que não nasci pra ficar ouvindo o desaforo e jamais um sindicato um segmento vai vou dar o bel prazer pra ele me ofender não nasci pra isso essa é a grande verdade e também uma palavra sempre usada aí não sou papagaio de pirata e também não sou boi de piranha pra na hora que a coisa estoura eu ter que ir lá participar então cada um sabe da sua responsabilidade foi dito nessa tribuna e é isso que nós temos que fazer a grande obrigação nossa nós participamos sim das discussões que a gente quer o bem da população mas a grande obrigação nossa é cobrar é exigir que tenha o transporte público independente não levantamos bandeira aqui de empresa nenhuma mas levantamos a bandeira da população que está no abrigo de ônibus e não tem ônibus essa é a nossa grande obrigação fiscalizar e exigir que tenha porque é obrigação do poder público municipal também foi dito nessa tribuna em relação a tirar foto a sair com deputado às vezes nem conhece deixo bem claro aqui não é o meu caso não é o meu caso eu se quiser fazer algum apontamento fique à vontade bom não é o meu caso eu todos os recursos que eu vou atrás eu tenho conhecimento e foi citado eu não saio na foto por sair não é o meu papel essa é a minha fala tem mais ninguém não havendo mais nada ser tratado eu declaro encerrado a presente sessão não é o meu caso eu eu